Fala aí galera, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma experiência a respeito de um TBS. Esse TBS o pessoal já conhece, sabe que com esse equipamento aqui eu consigo ir em longas distâncias. O meu recorde aí foram 9km. Mas deixa eu falar aqui do gimbal, cara. Esse TBS, ele não tem a qualidade de imagem no gimbal, que nem tem o TBS Pro, aquele outro que eu tenho. Vocês podem ver que quase não tem, praticamente não tem gelo, não tem balanço na imagem. E eu vou falar aqui para vocês o que eu acho, o que eu acho que é a causa disso. Vocês podem perceber que esse gimbal trabalha dessa maneira aqui, com as borrachas para a frente. Então o que ocorre? Se essas borrachas, elas ficarem, se ela for muito maleável, a minha aqui ela não é tão maleável. Porém, ainda tem um certo molejo. E com isso, acaba que a câmera, ela fica balançando. Duas situações ocorrem aqui. Se tiver com molejo, muito molejo, ela fica balançando. Se você apertar aqui com aquele lacre que a gente usa e chama de enforca gato, acaba que você tira o efeito do que ela é proposta, de tirar as micro vibrações. Então acaba que você tem gelo na sua imagem. Você não tem um balanço, mas você tem um gelo. Então você tem que achar um meio termo, cara, para resolver esse problema. No TBS Pro, o gimbal, ele tem várias borrachas. Eu não sei quantas, se 8, se 10, tudo pequena, porém bem firme. De modo que o gimbal fica bem ajustado, bem firme mesmo. Então não passa gelo e nem dá balanço, não dá balanço na imagem. O que eu tentei fazer aqui, ver se eu consigo mostrar para vocês a parte de baixo. Vocês podem ver que tem uma borrachinha aqui azul, ali no canto esquerdo. Eu coloquei essa aqui no improviso, cara, só para efeito de teste mesmo. Que é para tentar tirar um pouco desse balanço. Eu não vou balançar aqui porque o drone está ligado, está achando o satélite ali. Mas para tirar um pouco desse bolejo. Não sei como é que vai ficar, vou voar com ele aqui e a gente vai ver o resultado, se fica bom ou não. O drone eu acredito que já tenha uma imagem razoável, considerando que é um drone montado. Mas se a gente conseguir melhorar, melhor. Então, quem gosta desses vídeos, como eu sempre deixo o apelo, deixa o like, compartilha o vídeo. Quem não for inscrito, se inscreve no canal aí. Valeu? Vamos para o voo aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vamos lá. 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 Vamos lá.